É isso ai galera, Emerson Braza novamente na areia, com mais um instrumento musical para vocês aqui, isso aqui é uma viola, beleza, fininha, 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 extra fina, beleza? Você pode comprar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Não sei tocar violas, estou dando as dedadas aqui. Vai sentir o som legal, tampo maciço e pinho, fundo e lateral em jacarandá, beleza? Novinha, novinha, zero bala, o braço é em cedro, beleza? Você pode comprar na minha loja virtual para ganhar até 12 vezes no cartão, beleza? Extra fina, e vai com essa captação ativa aqui, beleza? Você pode estar comprando também, vai junto com essa captação ativa aqui, beleza? Junto com esse violão aí, valeu? Obrigado, valeu!